Pessoal, eu estou assustado com o projeto que o governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, mandou para a Assembleia Legislativa. Estou até com o projeto aqui em mãos, é o projeto 2661. O projeto trata da obrigatoriedade por parte dos funcionários públicos, servidores civis, militares ou contratados, de tomar a vacina contra a Covid-19. Quero logo dizer que eu não sou contra a vacina. Muito pelo contrário. Mas eu sou a favor, em contexto, não abro mão disso, da liberdade das pessoas. Até porque quero fazer aqui uma provocação. As senhoras feministas que dizem meu corpo, minhas regras. E aí? As regras e liberdade para praticar o aborto, para usar drogas, lícidas ou ilícidas, mas com relação à vacina, as senhoras vão abrir mão? E as regras de distanciamento social? Estão divulgadas pelo próprio governo do estado de Pernambuco. O teletrabalho. Agora também não vale mais o uso das máscaras, do distanciamento social. A pessoa poder ficar em teletrabalho? É porque no projeto, eu vou ler um pouco dele aqui, quem estiver também no teletrabalho e for funcionário público, tem que comprovar. Eu não estou vendo a lógica desse projeto, inclusive é um projeto burro. Porque a vacinação não comprova que a pessoa tenha a sua imunização. Aí agora, todo mundo discutindo a contaminação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente que teve a doença, que tem imunização, não pegou a Covid. E agora? Então o projeto, além de ser arbitrário, ditatorial, ele é burro e de respeito à liberdade das pessoas. Vamos o que diz ao projeto. Antes disso, eu quero também convocar, convidar a todos. Compartilhe esse vídeo e participem na próxima segunda-feira, dia 28, às 9 horas. Vai ter uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa virtual. Todo mundo pode participar. Vamos, mais próximo, divulgar o link pelas minhas redes sociais. Vai ser transmitida pela Assembleia Legislativa e também pelas minhas redes sociais. Vamos ao que diz ao projeto. Vocês não vão acreditar no que eu estou lendo, mas está aqui. No artigo 1º, a vacinação contra a Covid-19 é obrigatória para todos os servidores e empregados públicos, militares de Estado, contratados temporários e prestadores de serviços contratados pelos órgãos e poderes do Estado de Pernambuco. Inclusive, intervém em outros poderes, mistério público, judiciário. Eu quero saber como é que eles vão, onde é que está o direito constitucional da liberdade. Aí diz no parágrafo 2º, serão impedidos de permanecer nos seus locais de trabalho, sendo atribuída falta ao serviço e até a efetiva regularização da vacina. Uma coisa é você poder ser impedido de ir num restaurante, de ir no cinema, um teatro, fazer uma viagem, mas de trabalhar, de trabalhar, de ganhar o pão para sustentar a sua família, é uma verdadeira ditadura nazifascista. Isso vem cada dia crescendo mais. Daqui a pouco vão impedir você até de dizer o que você vai ter que comer, o que você tem que fazer com seus filhos, que tipo de educação você tem que dar. No artigo 2º ele diz, A recusa, sem justa causa, em se submeter à vacina, caracteriza a falta disciplinar, passivo de sanções dispostas na legislação, a demissão. Porque se você não tomar a vacina com 30 dias, de acordo com como diz o projeto, você poderá ser demitido, mesmo que você esteja em teletrabalho. Vamos lá, e diz mais, que o chefe, o chefe da pessoa poderá ainda endurecer ainda mais as regras. E ele é que vai, se você tiver um atestado, alguma coisa, analisar o seu atestado. Se a pessoa for um ativista militante do PCdoB, leninista, estalinista, meu amigo, vai ficar complicado. Então é isso que nós estamos vivendo no Brasil, e em particular hoje no estado de Pernambuco. Faço aqui a minha total resistência a esse enfrentamento, a essa quebra, rasgar a Constituição nos princípios da liberdade de cada cidadão brasileiro. E quero mais uma vez convocar vocês a participarem da audiência pública. Poder juntos expressar, dar um grito de liberdade tão firme que demos no 7 de setembro, e agora pelas redes sociais, contra essa ditadura que está querendo ser imposta aqui no estado de Pernambuco, pelo Paulo Câmara e a sua turma da esquerda. É lamentável, mas isso está acontecendo no Brasil e no estado do Nordeste.